A bala aí, Carol! Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda A palavra é essa que uma pessoa Se entrega Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as mudas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força é tanta A bala aí, Carol! Quando que você ouvir esteja certa Que eu estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transformando toda a raça e emoção E esse eu chorar E o salvo olhar o meu sorriso Não se espante Cante Que eu canto a minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é a paz O que é a paz Por favor, entenda Que palavra Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas São as lutas dessa nossa vida E eu estou cantando O que é a paz Quando eu abri a minha garanta Essa força é planta Tudo que você ouvir esteja certa Que estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transportando Acordava Foi revolta E se eu chorar E o salvo olhar o meu sorriso Não se espante Cante Deus Eu canto a minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Apenas É apenas o meu jeito De viver O que é a paz E se eu chorar E o salvo olhar o meu sorriso E o salvo olhar o meu sorriso Não se espante Cante Eu canto a minha força É a minha força É a minha força É a minha força Não se espante Não se espante E se eu chorar Eu canto a minha força Aplausos